Tapamento de burracos com recurso à poeira vermelha cria danos à saúde aos utentes e comerciantes do mercado Matapwe. A autarquia de Nakala preocupada com a errosão que cada vez mais toma conta a cidade. Este é o grito de socorro dos munícipes onde o que seria a solução transformou-se num atentado contra a saúde pública. A estrada que, para além de dar acesso à zona turística, é um cartão de visita para quem entra na cidade de Nakala vindo do aeroporto internacional de Nakala. Trata-se de tapamento de burracos com recurso à poeira vermelha espalhado por cima do asfalto, o que transformou numa estrada tipicamente de terra batida, criando nuvens de poeira sempre que as viaturas tentam passar em um caos. Os comerciantes, seus produtos de utentes no geral, são submetidos a um banho de poeira vermelha. Há o exemplo destes taxistas que afirmam que o município, ao decidir entulhar-lhes com poeira vermelha, não foi boa ideia. As nossas fontes lamentam e sustentam que não se deve resolver um problema público, levantando mais problemas aos municípios. Os comerciantes, os comerciantes, os comerciantes, os comerciantes. O que é isso? Um dado não menos importante, os semáforos neste ponto estão, à sua sorte, virados para baixo. Celebra-se hoje o Dia Mundial da Terra, numa altura em que a ministra da Terra e Ambiente moçambicana anunciou recentemente na Conferência Internacional sobre o maneiro sustentável e integrado da floresta do miombo em Washington, D.C. A adoção da Carta de Compromisso para a Floresta do Miombo pelos 11 países da África Austral que a integram, que prevê um fundo a sediar em Moçambique. A autarquia de Nakala não ficou de fora pela passagem da data, levando a cabo a implantação de árvores em algumas escolas da urbe, onde a rosão, considerado o principal problema dos nakalenses, dominou o discurso do autarca. É uma cidade com grandes problemas de rosão. Os problemas da errosão afetam os nossos bairros e dificultam a circulação, especialmente durante a época das chuvas. E por isso estamos aqui para plantar árvores, visto que elas são fundamentais para proteger o solo da errosão e manter a nossa cidade segura. A autarquia de Nakala Porto estamos comprometidos em proteger o nosso ambiente e tornar a nossa cidade mais segura e bonita. O plantio de árvores que realizamos hoje é apenas um comércio. Por isso vamos trabalhar juntos para fazer da nossa cidade mais segura, mais amiga do ambiente. Para Faruque Nuro, a iniciativa de plantio visa consciencializar aos munícipes da importância das árvores e da preservação do meio ambiente no combate à erosão. A iniciativa visa lembrar a todos os munícipes a importância das árvores na nossa cidade. A importância de cuidarmos do ambiente, cuidarmos da terra para combatermos a errosão. Porque este é um mal que afeta a todos nós. Afeta a população de uma forma severa e que faz com que muitas estradas fiquem intransitáveis em tempos de chuva. E não só, desaloja muita população e põe a população dos munícipes em algumas zonas com muito risco. Questionado sobre o que a idilidade tem como plano no sentido de mitigar a errosão, Faruque explica. O município está a trabalhar. É verdade que entramos a pouco tempo. Temos dois meses e pouco. E estamos a fazer projetos e planos de ação de como mitigar, como amainar aquela que é a força das águas para o próximo ano. Visto que já passou o tempo de chuva e é tempo de nós procurarmos trabalhar junto às comunidades, no plantio de árvores, na construção, na reposição de gabiões da nossa cidade. E não só, drenagens para fazer com que as águas não destruam mais casas. E não só, drenagens para fazer com que as águas não destruam mais casas.